Atenção meu amigo, atenção minha amiga, não tem plano de saúde? Está com dificuldade em plano de saúde? Ó, com saúde não se brinca, hein? Mas a Prevencar tem a solução pra você e também pra toda a sua família, hein? 3203-0444, 3203-0444, é saúde pra você e toda a sua família, hein? Tem consultas e exames sem mensalidade, liga agora, 3203-0444, sem limite de idade, usa na mesma hora, não tem carência, usa na mesma hora, descontos de até 70% em exames médicos, laboratoriais, dentistas, medicamentos, óticas e muito mais, 3203-0444 ou acesse o site também. Então, prevencar.com.br, www.prevencar.com.br, o telefone é 3203-0444, meu amigo, minha amiga, Prevencar 15 anos faz a saúde de muitas famílias baianas, Prevencar, meu amigo e minha amiga. E atenção, hein? Comprou 3 cartões Prevencar, por 3 vezes de 53,33, ganha na mesma hora 3 limpezas odontológicas e 2 ingressos de cinema. É isso mesmo, 3203-0444, 3203-0444, e atenção o preço, hein? Por ano, hein? Atenção, 69,90 por ano. Meu amigo, minha amiga, não perca tempo. Prevencar.com.br, e o telefone 3203-0444. Prevencar é meu, é seu, é de toda a família. É Prevencar! Ô, Zéu, Zéu! Oi, oi, oi. Que que é, Zéu? O que foi? E o carro da prefeitura não vai falar mais nada, nada? Tá com medo, é? É o quê, pai? Eu sei que você não tem medo de nada. Pois é, então bota aí! Carro da prefeitura, próximo de um clube privê na Orla de Salvador. Inclusive, por falar em encontro privê, cadê o secretário de turismo, Cláudio Tino, que tava fechando todos os pregues da cidade? Acalmou, né? Acalmou, Cláudio Tino. Olha lá, olha lá, carro da prefeitura agora, será que é da secretária de turismo aí? Não passa ninguém na rua, isso aí é meia-noite já. Não tinha mais ninguém. Só tinha o carro da prefeitura e o... e o... e o clube privê do outro lado, é? Eita! Tem turista ali, não tem não, Zéu? Tô achando que tem turista ali. Brutinho, brutinho. O carro tá ali. Não, podia tá fazendo algum serviço ali, não é não? Mecânico? Eu não tô vendo mecânico. É, ah, podia tá vistoriando as obras do novo centro de convenções, não é não? Muito prevenindo ali a prevenção pra ninguém estacionar ali, né? Mas lembrando que era meia-noite, né? É, acorda cedo, Deus ajuda aqui em cedo madruga. Fazer uma pergunta aí pro meu amigo Cláudio Tinoco, secretário de turismo de Salvador. Você não tá me fechando todos os bregas da orla de Salvador? Epa! Parou de fechar, rapaz? Secretário de turismo agora? Sim! E aí? Oi, Fih, que aí? É, ah, porque ali é brega, não, ué? Ah, é o que ali? Ah, tem o que, rapaz? Tem o... não, não diga que tem repórter aqui. Epa! Sim! Ah, mas ali é casa de respeito. Casa de respeito. Dá, Brutinho. É casa de... Casa de... Deixa eu falar! Oi! É, rapaz! Não fale, não, rapaz! Deixa eu falar! Para, para, para. Meu Deus! Se deixar, ele fala tudo mesmo. Meu Deus, não sou. 9, 9, 9, 4, 1, 14, 10. 9, 9, 9, 4, 1, 14, 10. Mas tem um imagem que chegou pra gente aí, da Brubil, em Salvador. Disputa por pontos de trato de drogas. Olha aí, olha aí, ó! A boca é aqui, velho, é aqui mesmo. É aqui mesmo. A boca é aqui, velho. Vamos, 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 velho! Toma território inimigo na boca do rio, ou em Salvador. A boca é aqui, velho, é aqui mesmo. A boca é aqui, velho. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, tá, é? Vamos, vamos, tá, é? Agora filmam e colocam nas redes sociais também, hein? Isso aí é na boca do rio, Salvador, Bahia, Brasil. Meu Deus do céu, imagine a comunidade refém, comunidade refém do medo. Tô aqui, tô aqui, comunidade refém do medo. Deixa a imagem, amigo. Deixa a imagem aí. Tá com medo de mostrar? Deixa a imagem. A gente tá falando de uma comunidade da boca do rio, importante na capital baiana e tomada pelo medo, hein? Cadê a polícia militar? Cadê a polícia civil, doutor CM? É na sua área aí, doutor CM. É nono, hein? Aumento o outro aí. Tudo dominado. A boca é aqui, velho, é aqui mesmo. A boca é ali, começa a atirar, é a disputa por pontos de tráfico de drogas. São facções criminosas que estão brigando entre si e as vítimas somos nós, hein? As vítimas somos nós. Com pistola, com calibre 12 na mão, com metralhadora. Meu Deus do céu. Isso é salvador, hein, PM? Isso é salvador, hein, Polícia Civil? Aumenta o áudio aí. Tá certo, espalha a favela aí, ó, dominada. Tudo dominado. Meu Deus do céu. Essa é a realidade na capital baiana. Ninguém tá aqui pra esconder nada, não. Como eu já disse, aqui não tem fake news, não. São os próprios praticantes filmando. E mostrando o poderio nas redes sociais. A comunidade refém do medo, né? Ela não vai sair. Aí tem uma determinada hora que já tem um toque de silêncio, um toque de recolher. A partir das 10, 10 e meia, 11 horas, ninguém sai. Porque pode se deparar com um bonde desse aí. Essa é a realidade. O que a gente só via no Rio de Janeiro, em São Paulo, comando vermelho, PCC, está aqui também na Bahia. Infelizmente, está aqui na Bahia. E tem que combater, sim. Agora você vai... A polícia vai chegar com flores, né? Não vai chegar com flores, né, amigo? Olha como é que os caras estão, ó. Aqui, velho. Aqui mesmo. A coca aqui é essa, né? Vamos, vamos, vamos. Atiram, não querem nem saber quem é. Eles atiram, não querem nem saber quem é. Se tem pai de família, mãe de família, não querem nem saber. Não tem respeito nenhum pela comunidade. Daqui a pouco eu venho com mais informação. Bandido não tem respeito pela família. Bandido quer tomar o território dele. Ponto final. É. Agora é o seguinte. Eu peço que a polícia combate. Eu peço que a polícia vá pra cima dos traficantes e de quem quer fazer mal na comunidade. Agora, não pode cometer erros. Porque um erro pode ter uma baixa sem fim, inclusive de inocentes. Em Cajazeiras 11, pedreiro, trabalhador, uma pessoa de bem, querida na comunidade. José Maraújo foi vítima de uma bala perdida. A comunidade condena a polícia. E a polícia se defende dizendo que vai apurar o espaço. Só sei que o sistema tá muito bruto. E a população revoltada também tem direito de falar no Brasil urgente. Leu bala, sistema é bruto, vai. Brasileiros em luto. É assim que estão vivendo os moradores aqui do Monte Pitanga, no bairro de Cajazeiras 11. Desde a última sexta-feira, quando o senhor José Maraújo estava aqui, na casa do vizinho Zéu. E, de repente, os policiais chegaram ali, ó, descendo essa rua em alta velocidade. Segundo os moradores, já desceram atirando. E não queria saber quem estava pela frente. O senhor José Mara, que estava aqui, ele veio trazer o quê? Ele veio pegar um ferro pra poder laçar uma bananeira que tá na beira da ravenceira da casa dele. Cortou a bananeira e veio me entregou o ferro. Aí, na volta, ele pediu um balde de areia ao rapaz, que ele ia fazer um serviço na casa dele. Aí, ele resolveu fechar o portão, que é pegar um guaraná, que a filha dele tá fazendo aniversário. Foi nessa hora que a polícia desceu e atirou nele. Aí, eu vi ele, ele também acertou, me acertou. Eu disse, a escada correndo, que tem... Israel, pegue, Jói, isso aí é porque a bala acertou ele. Aí, o vizinho tava agachado ali, rebocando, porque ele levantou e pegou ele. Quando eu disse, o menino já tinha pegado ele da escada, tinha botado o capra pra cima um pouco. Ao sair daqui, ele fechou a porta e foi pra casa dele. A casa dele não é tão distante. É do lado, na frente. Ao ele chegar bem próximo da casa, foi atingido exatamente aqui. Foram mais de sete tiros e um atingiu o Sr. Josemar. Quando eu me dei por conta, a viatura já tava em cima, tinha acabado de descer a ladeira com toda a velocidade. E, quando eu fui me dar por conta, eles já estavam bem em cima aqui, onde já veio efetuando o disparo. Muitos tiros, muitos tiros. Eu, inclusive, um deles atingiu o Sr. Josemar. Marragem interna, geralmente, quando acontece isso. Chegaram atirando, do jeito que eles chegam. Aqui não tem ninguém, aqui não tem nenhum menino que usa arma. Isso que eles vão utilizar aí, são palavras. São palavras. Eu mostro minha cara porque eu vou morrer amanhã. De uma coisa eu tenho certeza, eu vou morrer um dia. Toda vez que eles vêm, é dessa forma, atirando ao Léo, não olhando se tem criança na rua. Inclusive, já frearam viatura em cima de crianças aqui, sem ter necessidade alguma. Porque nunca vi situação de revide, entendeu? Aliás, tanto eu quanto outros moradores, nunca vi uma situação do tipo. Meu irmão tava seguindo a porta, próximo da entrada da casa dele, do portão. Ele foi alvejado pelo disparo da viatura que vinha descendo. E eles já dispararam da própria viatura, não houve troca de tiro, não tinha traficante nenhum, não tinha nada disso. De dentro da própria viatura, disparou o tiro em direção ao José Mar. Aí ele gritou para o vizinho, me acertaram, me acertaram, eu caí, ele caiu. Tem que fazer o topulamento, rapaz, alguém tem gás, não gás em casa. Bom, Zé, uma das balas atingiu aqui, ó, esse cano. Tá vendo? Aqui embaixo. Certo? Essa foi a bala que perfurou o senhor José Mário. As outras foram recolhidas, só que essa aqui, ó, permanece. Aqui, ó, mostra aqui, Cláudio. A bala tá aqui, ó. Um dos projetos está aqui. Ficou preso aqui, ó. Vocês não tinham visto esse projeto, né? A gente bebeu agora. Vamos guardar aqui, ó, e levar pra perícia. Porque enquanto nós estávamos fazendo a reportagem, foi encontrado esse projeto aqui, ó. Os moradores acharam esse projeto que estava ali dentro. E essa criança aqui também estava brincando na rua. E por pouco não foi atingida também pela ação da polícia. Com a palavra, as autoridades. Os moradores estão revoltados com essa situação aqui no bairro de Cajazeiras 11 do Zéu. É com você no estúdio do Brasil, gente. Seguinte, o comando da PM já soltou uma nota dizendo que vai apurar o que aconteceu. Agora, o seguinte, nessa rua aí eu conheço praticamente todo mundo. Cajazeiras 11. Conheço praticamente todo mundo ali naquela rua. E realmente, nunca ouvi falar em situação de perigo ali, de traficantes. É, eu conheço todo mundo ali. Pode deixar essa, pode deixar aquela cheia aí. Olha aí. Conheço todo mundo aí praticamente. Cajazeiras 11. Acho que não tinha necessidade realmente. Mas, mas, o amor de Pitanga. O amor de Pitanga, lá em Cajazeiras 11. Grande abraço a todos vocês aí. Agora, ó. O que a equipe achou aí? Um projétil. Isso pode falar muito em relação ao que realmente aconteceu, hein? Um pedreiro, um amigo, um gente do bem, meio. Esse projétil aí pode falar muito, hein? E claro, os moradores já estão lá com ele e devem caminhar pra polícia. Devem caminhar pra polícia. Olha aí, deixa eu falar lá. O Silvio já tinha pegado ele da escada, tinha botado o cafezinho um pouco. Ao sair daqui, ele fechou a porta e foi pra casa dele. A casa dele não é tão distante. É do lado, na frente. Ao ele chegar bem próximo da casa, foi atingido exatamente aqui. Foram mais de sete tiros e um atingiu o senhor Josemar. Quando eu me dei por conta, a viatura é... Josemar é uma pessoa de bem. O Josemar é uma pessoa de bem. Não tenho dúvida disso. Pedreiro, honesto, trabalhador. E, obviamente, a comunidade quer resposta. Amigo, a gente está falando de pessoas de bem. Agora aconteceu um caso em Feira de Santana que não tem nada de pessoa de bem. O cara acusado de diversos assassinatos, acusado de diversos assaltos na cidade, em toda a região. Apareceu morto, amigo. Apareceu morto. Metade das reportagens de Feira de Santana, acusação dos homicídios é desse aí que vai aparecer agora e morto, hein? É, Marcos Valentim com todos os detalhes. O sistema é bruto, vai. O Ziel e amigos ligados na banda, Feira de Santana, palco de mais um crime, centro de abastecimento. Jovem morto a tiros, por nomes desconhecidos chegarem em uma moto. Mais um crime registrado em Feira de Santana. A equipe do DPT acaba de chegar para fazer mais um levantamento cadavérico aqui na cidade, Princesa do Sertão. O rapaz morto a tiros ali. O jovem conhecido por Foguinho, morto a tiros aqui no centro de abastecimento. A equipe da 64, o CIPM aqui no local. A equipe do PETO da 64, no comando do subtenente, José Antônio. A equipe da LHPP também aqui. Vítima identificada como Rodrigo Lima Ramos, de 21 anos. As informações dão conta que ele foi o autor, um dos autores do homicídio da Taíse, há poucos dias aqui no mesmo local, aqui na mesa de vigiações, na verdade, do centro de abastecimento de Feira de Santana. Aquela jovem que foi morta, o centro de uma cadeira, em uma mesa de bar, que ele era a dona de um estabelecimento comercial. Ele chegou com a caixa de sapato, com o outro ainda, e a matou. Sendo que hoje foi a vez dele. Ele acabou morrendo. Quem é este rapaz que foi morto, doutor? Em tratos de Rodrigo Lima Ramos, conhecido por Foguinho, 20 anos de idade, já contou mais na prática do crime, apesar da parca idade, com passagens por porte de arma, homicídios e tráfico de drogas. Inclusive, tínhamos já como autor do homicídio ocorrido na última quarta-feira, no mesmo local onde ele foi morto, no qual vitimou uma jovem do sexo feminino. E, inclusive, coincidência ou não, estávamos aguardando para a tarde de hoje um decreto de prisão preventiva dos homicídios que ele praticou já aqui em Feira Santana. Então, ele matou a Thaís? Isso, com certeza. Nossas investigações, rapidamente, conseguimos chegar até ele como autor desse crime da Thaís, movido pela questão do tráfico de drogas que eu mesmo era envolvido e encabeçava lá no centro de abastecimento. Tem como ele também apontado ter participado da morte de um jovem em cima de uma motocicleta na Maraixão de Odó. Sim, com certeza. Nós, na verdade, totalizamos cinco ou seis homicídios que tinham como autor a pessoa do Rodrigo. Aguardávamos que cumpríssemos no final dessa semana, mais tarde, a início da outra, a próxima, o mandato de prisão preventiva dele, mas, infelizmente, o mesmo foi morto antes disso. Essa moça falava que ela guardava armas também de rivais para os inimigos dele e ele queria que a atuação do tráfico de drogas no centro de abastecimento e suas redondezas fosse dominada exclusivamente por ele e seu pessoal. É, amigo. O Rodrigo, o menino danado, né? O Rodriguinho, né? O menino danado, o Rô. O Rô, o menino danado, né? Metade dos homicídios mostrando aqui esse ano, metade. Tudo na conta dele, do Rodriguinho, que morreu também. Foi para a casa do diabo, né? Opa! Não tem pena nenhuma do Rodriguinho. O Foguinho, o apelido é Foguinho. Ô, Foguinho, vá queimar lá com o Satanás! Vai que fora, cariça! É cá, amigo. É você mesmo aí. É cá. Ô, 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 Foguinho, vai queimar, Foguinho, lá na casa do Satanás! Vai que embora, cariça! Na casa do diabo, Foguinho, vá! Vai embora mesmo! Vai para a equipe dos infernos, graça! Vai que embora, cariça! Não tenho pena nenhuma de bandido. Não tenho pena de bandido, não tenho pena. Ele não tem pena de mim, não tem pena de você. Aí, ó, olha o fim aí do bandidão aí, que matou pelo menos uns 10 lá, olha o fim dele aí, o fim é esse aí, direitos humanos, tá aí, ó, o fim do bandido aí, que vocês defendem muito aí. É assim, é na caixa plástica. É na caixa plástica, tá? Não tem essa de punzão, fica um alerta para você, adolescente e jovem. se meta com bandidagem, com trato de drogas, com homicídio, e você vai parar no mesmo lugar, no fim dos infernos. O sistema é bruto mesmo, é pra mim, é pra você, e é pra eles também. Eles não têm pena de pai de família nem mãe de família, mas acaba do mesmo jeito, viu, vai? O foguinho aí, o rolozinho aí, um pouquinho dos infernos. E a justiça, hein, justiça? Vocês estão, vocês estão rápidos, hein? O decreto da prisão saiu depois da morte do cara. E o cara já tinha mais de 15 homicídios nas costas. Justiça? É um delay, tá em câmera, olha lá. Justiça, olha a justiça. Justiça atrás do assassino. Ô, homem, o decreto de prisão do cara saiu depois que ele morreu, depois de ter praticado uns 15 homicídios. Contribuí aí com a polícia, né? Porque o sistema é bruto demais. Vem pra cá, você mesmo aqui. Tira esse foguinho daí, já foi pro inferno, amigo. Já foi pro inferno, foguinho. Ah, tá aí sim, terceira edição, moda mix lá, em Itabaianinha, hein? É a capital nordestina da moda. O sistema é bruto, olha aí. Moda mix, terceira edição. O maior evento de moda da região no polo, moda em Itabaianinha. Um evento que já é aguardado por lojistas, revendedores e sacoleiros de todo o Brasil. Rodada de negócios, desfiles, shows, cultura e muitas promoções. Um evento pensado para atender a todos os públicos. Atenção, hein? Moda mix, terceira edição, 14, 15 e 16 de setembro. Itabaianinha, capital sergipana da moda, será passarela dos bons negócios. Informações pelo WhatsApp, 799991515666 ou pelo site www.polomodaitabaianinha.com.br É isso aí! Polo Moda Itabaianinha. Vai lá no site também. www.polomodaitabaianinha.com.br Viu? Ô, Brutinho! Oi! Você vai comigo lá em Itabaianinha um dia? Vou assim, com certeza! Ó, daqui a pouquinho, depois do intervalo, meu amigo e minha amiga, homem morre nos braços da mão, salvador, hein? Sistema é grupo, daqui a pouquinho a gente volta. Luzel, estamos no bairro de Mussurunga e daqui a pouco no Brasil. Gente, você vai ver. Homem foi executado nos braços da mãe e... O Isu...